Fala, rapaziada! Tudo certo? Hoje a série Grandes Momentos do Brasil está de volta aqui para a gente falar sobre um momento que é muito especial ali na história do Brasil. Afinal de contas, é um momento em que os ex-BBBs foram barrados do programa do Faustão, do Domingão do Faustão. Você lembra essa época em que ex-BBBs iam para o Domingão do Faustão, Matheus? Eu lembro, Ciro. Mas se você que está nos vendo não lembra e quer descobrir por que os brothers pararam de ir no Faustão, faz o seguinte, vem com nós. Num tempo muito, muito distante aí, os ex-BBBs, assim que saíam do programa, assim que eram eliminados, passavam pelo Domingão do Faustão. É hora do BBB aqui no Domingão! Foi assim durante muitos anos, você pode procurar na internet, né? Dourado. Foi o tal do desafio para você? Desafio, ter oportunidade de jogar um jogo. Eliezer. Eliezer! Grande Eliezer! O abraço verdadeiro, o abraço falso, isso as câmeras não pegam. De César. Não tem drag como você, você é uma das drags mais queridas. Todos os ex-BBBs clássicos passaram ali pelo Domingão para conversar um pouco com o Faustão, né? Para ele falar sobre planos para o futuro daquela galera. Enfim, um papo gostoso, um papo animado. Só que hoje em dia isso não existe mais. Você pode falar, ah, tem exceções à regra aí, né? Porque a gente teve a Karol Conká recentemente no Faustão. Karol Conká! O que deu na tua cabeça de entrar no BBB? O que eu fiz na minha vida? Numa operação aí para diminuir um pouco a queimada de filme que ela teve aí por conta do BBB, né? Teve algumas outras participações, algumas outras exceções, podemos dizer. Tipo, a Malu Gavassi participou aí cantando lá com uma atração musical, não com o ex-BBB. Malu Gavassi está aqui, galera! Teve o Kaysar, né? Também como na dança dos famosos ali também, que também é um ex-BBB, né? BBB, novela, dança, filme... Dando mais ou menos uma hora por dia, mais ou menos. Tem exceções. O único ex-BBB realmente que voltou ao Faustão foi Karol Conká, né? Que voltou, vamos dizer assim, né, Ciro? Como ex-participante, né? Que nem você falou, Malu Gavassi e Kaysar também apareceram, mas em outro... E outros tipos de situações ali, né? Não como ex-participantes, mas sim como artistas. Será que a gente pode dizer isso? Exatamente. Mas hoje a gente vai falar o porquê disso ter acontecido, né? Porquê que isso não existe mais. Mas antes de entrar aqui no nosso papo, já deixar aquele recado rápido. Pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no Brasil Que Deu Certo. Tem o botão de inscreva-se ali embaixo e você ajuda a espalhar a palavra do Brasil Que Deu Certo. Mas, Matheus, vamos lá. Então vamos contar essa história aqui. Quem é Tatiele Poliana, a responsável por ter acabado com ex-BBBs no Faustão, né? Cara, quem é esta mulher? Tatiele Poliana, pra quem não lembra, ela entrou no BBB 14, né? Uma das piores edições da história aí, diga-se de passagem, uma das edições mais chatas, mais solulentas, uma edição horrorosa, assim, com o título de Missia Norte, que é a cidade paranaense de onde ela é, né? E acabou indo longe naquela edição do BBB. Você lembra disso? Ela foi a 15ª eliminada. Ela foi eliminada na última semana do Big Brother. Olha só, Ciro, vou ser honesto com você que eu não lembrava que ela tinha ido tão longe nessa edição, mas foi que nem você falou, né? Foi uma edição tão chatinha, né? Que assim a gente acaba esquecendo, né? Deixa pra lá. Exato, foi muito longe, cara. A 15ª eliminada com 54% dos votos num paredão ali contra o Marcelo Zagonel. Quem lembra? Aí eu não lembro. Aí eu não lembro mesmo. Mas enfim, o fato é que Tatiana Ipuliana, assim que foi eliminada, foi participar do Faustão, como era de praxe, né? Todos os ex-BBBs passavam lá pra dar uma entrevista do programa mais tradicional dos domingos. E aí, como era de praxe também nesse papo, o Faustão pergunta sobre o futuro, né, do ex-BBB. Como é que estão aí seus projetos? Você está pensando em fazer o quê? E aí a história é escrita. Aí aconteceu uma parada, meus amigos, que deixou o nosso glorioso Fausto Silva irritadíssimo, né? A Tiele chegou e falou assim, ah, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, etc. Mas se tudo der errado, eu viro bailarina. Tem uma aspas aqui, ó. Tenho recebido bastante propostas de trabalho, vou trabalhar bastante. Se nada der certo, viro bailarina. E esse viro bailarina, ela falou assim ainda, apontando pro balé de Faustão ali, né? Essas portas de trabalho aí já tá abrindo bastante pra mim, vou trabalhar bastante. E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina? Se nada der certo, eu viro bailarina aqui, né? Cara, na hora, o Faustão ficou atônito, assim, né? O cara já, assim, não demora um segundo pra ele rebater já, saca? Sair em defesa de seu balé ali, né? Aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Tem que estudar muito. Eu acho que é difícil na sua idade virar bailarina. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Eu acho que é difícil na sua idade virar bailarina. Bailarina, aos 24 anos, o Faustão ficou, cara, visivelmente incomodado ali, né? Foi uma situação muito saia-justa, assim. É uma coisa dolorosa até de assistir, né? E a Tatiana, ela corrige o Faustão, porque na verdade ela não tinha 24, ela tinha 22 anos. Aos 24 anos, é, ué? 22. Sim, mas bailarina geralmente começa como criança, você não sabe. Aí o Faustão não quer nem saber de papo. Ele fala, é, mas bailarina geralmente começa como criança. E aí, ele pede a palavra pra Carol Nakamura, que tava ali, né? Na época da bailarina, né? Acho que ela não era bailarina na época, mas ela trampava ali no Domingão, né? Não, é verdade. É uma das funcionárias do Faustão ali. Aí pergunta pra Carol, é, Carol, né? Não sei o que, ela, pô, Tati, eu te defendi tanto aqui, né? Ô, Nakamura, fala pra ela quanto tempo te dou numa bailarina. Ô, Poli. É, eu fiz balé, olha aí. As bailarinas também ficaram um pouco putas, também ali no fundo, né, Ciro? E aí, cara, a Tatiana e Poliana continuam tentando se defender. Eu já fiz aula de dança, já fiz aula de jazz. Aí é a melhor parte do vídeo, né? Que aí o Faustão rebate de novo, né? Ah, ela já fez e dança, então tá certo. Tá bom, vai faltar só o português. Nove anos pra se formar. Ah, ela já fez aula de dança. Falta só de português, então. Caralho, o Faustão, ele ficou realmente muito sentido, né? Pegou na ferida ali, né, Ciro? Pegou na ferida. Tanto é que o programa, obviamente, ele prossegue, né? A nossa gloriosa Poliana e Polielle aí acabam saindo do programa. E o Faustão ainda dá uma alfinetada, né, Ciro? Não, durante o programa, mesmo depois que ela vai embora, ele continua falando sobre a situação ali, né? Ele fala, é, aí a outra vem aqui e fala das bailarinas. Elas dançam quatro horas e ensaiam cinco dias por semana. O cara, ele sai muito em defesa ali das bailarinas. Ele fica realmente incomodado. É bonito até de se ver, né? Esse amor que o Faustão tem pela galera ali, pô, que se esforça, né? As bailarinas, tudo um trabalho sério ali. Ele defende muito isso, assim. E, cara, só que assim, se coloque na pele de Tatiana e Poliana, cara. Você é convidado no programa de maior audiência, assim, do domingo, né? O horário nobre do domingo, o Faustão. E você toma uma dessa na cara, agora só falta aprender português. Não, é, realmente, assim, acho que se ela não fez uma terapia, né, Ciro? Depois disso aí, assim, olha, ela foi uma pessoa muito forte. Abrir uma aspas, né? A nossa gloriosa Tati ainda foi lá e pediu desculpas no site do Faustão, né? No hot site do Faustão, que fica dentro do portal da Globo ali. Ela soltou umas aspas, né? Falando que se expressou mal. Eu fiz um comentário, não foi na maldade. Não quis, em momento nenhum, desmerecer as bailarinas. Até falou uma coisa que eu até fiquei com dó, né? Ela falou assim, não, gente, é a primeira vez que eu participo de um programa ao vivo, né? Me embaranei inteira. Fiquei muito triste e também programa ao vivo, galera. Eu não tô acostumada, foi o meu primeiro programa ao vivo e eu quero que vocês me entendam. Foi basicamente isso, né? A justificativa dela e até a gloriosa Aline Riscado, né? Que na época estava no Faustão. Falou, né, Tati? A gente te perdoa porque a gente viu que no BBB tu é uma pessoa gente boa, né? Mas, assim, tome cuidado com as palavras. A gente aceita suas desculpas pelo pouco que a gente conhece de você, de dentro do Big Brother, que você não tenha falado por mal. Eu acho engraçado que a palavra que a Aline Riscado usa é Pelo pouco que te conhecemos, né? Pelo pouco que conhecemos de você, sabemos que não foi por mal. Olha só, né? A Aline Riscado ainda aceitou o perdão de Tati, né? Você tentou cavar um emprego já no palco e deu errado. Gente! E coincidentemente, depois desse episódio, Ciro, mais nenhum ex-BBB pisou no palco do Domingão do Faustão. Aparentemente, o Faustão ficou muito nervoso e bateu o pé na direção da Globo, né? E ganhou essa queda de braço aí, vamos dizer assim, né? E desde então, todos os ex-participantes do Rearte estão indo para o Mais Você, né? Deixar o dia no Domingão, acordar um pouco mais tarde, né? Porque participar do programa da Ana Maria, a gente sabe, né? Normalmente, a pessoa tem que estar de pé umas 5 horas da manhã, né? Umas 5 da manhã para poder participar do programa da Ana Maria. Tudo isso graças à nossa gloriosa Tati, do BBB 14. E por onde anda a Tatiela e Pugliana? Você sabe, Matheus? Eu não sei. Por onde ela anda? A Tatiela e Pugliana atualmente tem um canal no YouTube com 621 inscritos, que ela criou no final de 2020, onde ela aposta ali a rotina fitness dela, ela fala sobre rinoplastia, aí tem uns vídeos lá com o marido dela, o empresário Fernando Urbano. Antes, para quem não lembra, no BBB ela tinha namorado o Rony Mazon, que também tinha sido um participante do BBB. Eles namoraram durante um tempo, depois do programa ainda, mas ela terminou com ele. E, cara, ela virou uma competidora de fisiculturismo também. Ela levou a sério essa parada aí do fisiculturismo e tal. Ganhou até um campeonato importante ali em 2017. Participa de diversos concursos de beleza, assim, e ganha, né? Tipo, até internacionais aí, tipo, World Beauty Fitness and Fashion. Então, ela começou a levar a sério aí a carreira de fisiculturista, né? Você entra no Instagram dela ali, você vê que ela tem aquele físico trincado, assim, saca? De fisiculturista mesmo, assim. Então, tá aí Tatiana e Puleana. Será que foi o Faustão que motivou ela aí pra esse universo, Ciro? Tipo, sabe, ela ficou tão sem graça, assim, tal. Como assim, agora eu vou me reerguer aqui na carreira, né? Vou disputar vários campeonatos. Será que Faustão tem algum dedo nesse futuro aí, Ciro? Olha, com certeza ela desistiu de ser bailarina naquele momento ali. Sim. Acho que essa carreira naquele momento, ela falou, olha, acho que não tem mais chance. Acho que acabou aqui. Melhor eu pensar em outra coisa. Vou me dedicar na academia, né? Olha só, o Faustão fechou uma porta, mas em compensação abriu outra para a Tatiana e Puleana, né? Quem sabe a gente possa convidar ela aqui um dia para o canal para ela poder contar essa história, como é que foi esse dia aí, né? Fica aí o mistério no ar se a gente vai conseguir fazer isso ou não. Tatiel, se você estiver vendo esse vídeo, fica aqui o convite para participar de uma live aqui do nosso canal, conversando com a gente para explicar melhor esse episódio aí também que aconteceu no Domingão do Faustão. Mas, galera, essa é a história do dia em que os ex-BBBs foram barrados do Domingão do Faustão. Esse é o Grandes Momentos do Brasil, um dos quadros mais amados aqui do Brasil que deu certo. Toda semana trazemos um grande momento, relembrando um grande momento aí da história desse país de cultura muito popular, tão rica. Então, Matheus, é isso. Queria deixar um recado para você que está assistindo aí novamente. Inscreva-se no nosso canal, caso eu ainda não seja inscrito. Caso você já seja inscrito, envia esse vídeo para seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, espalhe a palavra do Brasil que deu certo. Isso que é o importante. E considere-se também virar membro, né? Virando membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os vídeos e lives, que somente os membros que nos apoiam têm acesso e têm direito, né? E também aproveite e vai lá e visite a lojinha do Brasil que deu certo, ou brasilquendeucerto.com.br. Está com preguiça de digitar? Só clicar no link aí da descrição do vídeo, que vai direto para o nosso site. Tem diversos produtos, como camisetas, canecas, panos de prato, meias e muito mais. Galera, por enquanto é isso. Muito obrigado pelo prestígio e até a próxima. Tchau, tchau.